e fala pessoal da fazenda H&M no vídeo passado eu mostrei para vocês aí o paiol do lado e hoje aqui a gente vou mostrar para vocês o nosso quartinho que nós gosta de guardar umas tranqueira e aqui tem de tudo tem enxada para carpir tem pá tem de tudo tudo que nós precisa tem uns parafusos aí serrinha tô falando tudo mas o que eu tô mostrando tem até macaco aí bagulho de girar o negócio da roda a serrinha aí tem umas tranqueira aí que a gente sempre usa no dia a dia né não pode faltar tem até uma uma nx4 uma falcon quem gosta de moto aí galera a moto tá parado mas se quiser eu até arrumo para mostrar para vocês andando que o negócio é chique pensa uma motona gigante ó ó olha aí ó máquina de cortar cortar grama quem não queria ter uma das daí em casa né sempre bom ter tem até um negócio para fazer cimento aqui a gente não usa muito mais tem que tem que ter né não tem como deixar deixar de fora tem uma vap e aqui tem uns equipamentos legal também essa serra de mesa o que tem que tomar muito cuidado mexer aqui tomar um corte na hora que o bicho liga o negócio é doido aqui tem um negócio para ir continuando galera deu um corte aí tem um negócio para dar uma serrada ó como vai o equipamento da fazenda é isso aí se quiser mais vídeo assim eu mostro posso tá fazendo vídeo até mostrando como como usa como utiliza isso aí beleza galera comenta aí no canal o que vocês acham o que vocês mais querem que a gente traga então trazendo de tudo um pouco mostrando um pouco mais a fazenda para vocês conhecer mais para frente aí a gente traz traz uma lida com o gado aí total beleza galera se inscreva no canal e deixe seu like tamo junto